Em Salvador o Bahia recebeu o Santos bola levantada na área. Giovani tocou de cabeça e Cuga fez Santos 1 a 0. Zé Roberto cruzou, a zaga falhou depois do chute de Raul de Ney e do rebote de Edinho. Wesley fez Bahia 1, Santos 1. Wesley de falta colocou os baianos na frente, Bahia 2, Santos 1. Giovani levantou para a área, o zagueiro Nilmar falhou e Paulinho Kobayashi deixou tudo igual. Santos 2, Bahia 2. Aos 20 segundos do segundo tempo, Paulo Emílio cruzou e Wesley definiu Bahia 3, Santos 2, placar final.